Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto passem nos canais parceiros facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. Sigam nossas redes sociais no Facebook Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Soldados e crias criam insatisfação contra o chefão do Morro dos Macacos. O tráfico dentro do Morro dos Macacos, TCP, em Vila Isabel, continua desestruturado e com muitos soldados insatisfeitos com a atual administração e o descaso dos Kobe. Enquanto a bagunça acontece em Vila Isabel, os Kobe e seus mais chegados da sua tropa, vivem no Complexo da Maré, comendo e bebendo do bom e melhor, sempre rodeado de mulheres, e no Morro dos Macacos tudo bagunçado. As principais insatisfações são contra os gerentes e frentes, que fazem pouco, ou não fazem nada pela comunidade e nem pelos crias. Além de muitos bandidos que ficam constantemente na mão, sem fuzil ou pistola dentro do Morro para se proteger. Lembrando que os rivais do São João, CV, já avisaram que vão invadir e colocar o CV dentro do Morro dos Macacos. Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros. Ponto. Passem nos canais parceiros Facções da Bahia e se inscrevam. Também passem no canal de notícias Tráfico dos Morros. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas Neus e Facção Neus, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Se inscrevam no canal de notícias Tráfico dos Morros.